Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse aqui é o nosso Vale a Pena, programa do canal do Observatório da TV, que semanalmente resgata trajetórias de grandes nomes do nosso cenário artístico que estão vivos para receber essa homenagem. Nós não esperamos que eles faleçam para que sejam homenageados. E nesta semana, a artista da qual nós vamos falar é Berta Loran. Antes de falarmos sobre a Berta Loran, faço a vocês os meus pedidos de sempre. Quem não for ainda inscrito no canal, inscreva-se. Ative no sininho as notificações para não perder nada do que a gente publicar por aqui. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas que gostam principalmente de humor, de comédia, a especialidade de toda a carreira artística da Berta Loran, nossa focalizada no Vale a Pena desta semana. Berta Loran nasceu na Polônia, nasceu na capital do país, em Varsóvia, em 23 de março de 1926. Então agora, neste ano de 2023, ela completou 97 anos de idade. E recentemente, você que nos acompanhou aqui na estreia, se eu não me engano, né? Do nosso podcast Ligado na TV, viu que Neuber Fischer e eu ali, e Cacá Novelas e tal, e a gente querendo lembrar quem era uma atriz de bastante idade, que havia participado, inclusive do Vai Que Cola e tudo mais, na hora não nos lembramos ao vivo ali, mas depois, inclusive, recebemos comentários em torno, né? É a Berta Loran, Berta Loran, realmente, Berta Loran. Então, aproveitando, inclusive, que no Vale a Pena ela ainda não havia figurado, entrou na nossa lista, claro, além do fato dela ser grande e merecedora, não só pela avançada idade, mas porque ela se mantém em atividade e há muitas décadas faz o público rir. É a grande graça, o grande barato da carreira da Berta Loran é fazer o público rir. Isso ela mesma declarou quando teve esse estalo. Ao começar a se apresentar para público em teatro, né? Ao tomar o espaço do palco ali como seu no início da carreira, ela já percebeu que, pelo menos para ela, o negócio seria fazer o público rir. E tem feito desde quando chegou ao Brasil e passou a atuar. Ainda na adolescência, muito jovenzinha, ela começou a atuar. A família de Berta Loran veio para o Brasil quando ela tinha ali entre 9 e 10 anos de idade. Portanto, nós estamos falando da segunda metade da década de 30, no governo de Getúlio Vargas, né? A essa altura, era o governo constitucional quase chegando na ditadura do Estado Novo. 15 anos de um governo de Getúlio Vargas nessa ocasião, né? Entre 1930 e 1945. Foi nesse cenário do governo de Vargas que Berta Loran chegou ao Brasil com o seu pai, o senhor José, e a sua mãe que se chamava Jaiá. E o nome de batismo de Berta Loran não é nem Berta nem Loran. É Baixa Ais. Se escreve B-A-Z-S-A, baixa a pronúncia, e A-J-S. Fala-se Ais, mas tem esse J no meio. E aí eu agradeço ao meu amigo de muitos anos, né? Um grande amigo e meu consultor para assuntos de polonês, o Rodolfo Schmidck. Um abraço para você, que seguramente vai ficar curioso aqui para a gente falar da Berta Loran, que ele sabe que é polonesa. Então, fica aqui os meus profalsas, minhas alvísceras aí para este meu amigo. Pois então, Berta Loran, ela chegou ao Brasil, como eu disse, ali em torno de 9, 10 anos e, aos 14 anos, começou a se apresentar, né? Esteve num palco pela primeira vez. O pai dela era alfaiate, mas também era afeito ao mundo artístico, a apresentar-se para o público. E, a partir de acompanhar o pai nessas apresentações dele, foi que surgiu na Berta esse desejo de também tentar, de ingressar no mundo das artes. E não saiu mais, né? Com 14 anos, então, em 1940 para 1941, foi quando ela começou, há mais de 80 anos já nessa carreira. Não tardou para que ela começasse a ser reconhecida pela aptidão, pelo talento dela para a comédia, né? Porque, logo na primeira, segunda apresentação, ela tinha que entrar em cena com um sapato de salto alto e o salto caiu, o salto quebrou. E ela começou a mancar e o público riu. Então, foi aí que ela teve o estalo que eu citei há pouco. É legal fazer o público rir, né? O negócio é fazer o público rir. E levou a cena ali, enfim. E foi sempre fazendo coisas, basicamente, da seara da comédia, né? Berta Loran, muito jovenzinha, se casou com um outro artista, que era o Suchar Hanfus. Aos 19 anos, ela se casou com ele. E, a partir desse casamento, que durou algum tempo, ela iniciou uma temporada de dois anos na Argentina e se apresentava lá também. Mas aí, ao voltar ao Brasil, retomou a sua carreira aqui no nosso país e também ingressou na televisão que começou a operar por aqui, exatamente nessa época em que ela se casou e foi morar na Argentina por algum tempo. Mas, além da televisão em que ela já começava a se apresentar nas emissoras pioneiras, né? TV Tupi, lá no Rio de Janeiro, enfim. TV Rio, um pouco depois. Berta Loran tinha uma atuação muito intensa no teatro de revista. Ela trabalhou com empresários desse ramo, como Walter Pinto e Ferreira da Silva. E foram muitos os espetáculos desse gênero, por assim dizer. Eu anotei aqui os nomes de alguns deles para transmitir para vocês. Vejam só. Luiz Peixoto, né? Também outro profissional com quem ela trabalhou. Essas são algumas apenas das revistas, como eram chamados os espetáculos do teatro de revista, com apresentações musicais, uma comédia com algumas piadas de duplo sentido, enfim, uma pequena crítica a costumes ou a fatos da política, como disse aqui, Nonô vai na raça, né? Do governo de Juscelino Kubitschek, segunda metade dos anos 50, né? Essa peça foi encenada em mais de uma temporada, salvo o erro da minha parte, durante o governo de Juscelino Kubitschek. E a experiência no teatro de revista fez, inclusive, com que Berta Loran, na década de 60, fosse lembrada para fazer, na TV Globo, onde ela já atuava, um programa chamado Viva a Revista, que tentava recuperar justamente esse espírito do teatro de revista. Mas essa atração, na ocasião, não durou muito tempo, ficou apenas alguns meses no ar. Depois dessa fase do teatro de revista, que era uma tendência, inclusive, dessa época, né? Década de 50, enfim, e há outros expoentes com os quais ela atuou na mesma época, revista, como, por exemplo, Zelone, né? Berta Loran, ela foi uma das primeiras contratadas da TV Globo, em 1965, né? Já começou a atuar na emissora no setor de humor, né? Então, ela participou, por exemplo, de um programa chamado Riso, Sinal Aberto, ainda na década de 60, mas, antes disso, esteve em algumas das primeiras atrações da emissora, propriamente musicalíssima, também o Bairro Feliz, eu ia falar Rua da Matriz, que é uma outra coisa, o Bairro Feliz, os espetáculos Tonelux, e, a partir de 68, 69, no fim dos anos 60, mais ou menos na época em que houve o Viva a Revista, ela participou da primeira vez em que a TV Globo produziu um humorístico que vinha do rádio, na criação do Max Nunes, também do Haroldo Barbosa, se eu não me engano, né? Balança, mas não cai. E interpretando ali diversas personagens, né? Nem sempre com personagens fixos, mas integrando esquetes desses programas que eram dirigidos, por exemplo, pelo Lúcio Mauro, pelo Afonso Stewart, né? Um pouquinho mais pra frente, pelo Adriano Stewart, aliás, enfim. E Balança, mas não cai, depois de uma temporada na TV Tupi, voltou a ingressar na programação da TV Globo em 1982, nas tardes de domingo, tarde pra noite de domingo, e Berta Loran, novamente, como um nome mais do que consagrado no humor da própria emissora, voltou a estar no elenco selecionado para este programa, junto com Lúcio Mauro, com Sônia Mamed, com Paulo Silvino, entre muitos outros, né? E há outros comediantes que trabalharam com Berta em mais de uma ocasião nesses vários programas de humor da TV Globo. Para citar apenas alguns, nós temos Milton Gonçalves, Milton Carneiro, Luiz Delfino, Martim Francisco, Antônio Carlos Pires, pai de Glória Pires, né? Jô Soares, claro, Agildo Ribeiro, Luiz Carlos Miele, Renato Corte Real, enfim, né? E depois dessa fase do Balança, mas não cai, e às vezes com um programa sem que o outro tenha saído do ar, né? Berta Louran também participou no começo da década de 70 de Faça o Humor, Não Faça a Guerra, esteve também em Satiricom, e no decorrer dos anos 70 participou também, na segunda metade da década, de O Planeta dos Homens. Na década de 80, ela seguiu participando sempre dos programas que também tinham Jô Soares no elenco, do Viva o Gordo, de 81 a 87 e também no finalzinho dessa década e já virando para os anos 90, Berta Louran passou a integrar o elenco de programas de Chico Anísio. Então, ela foi incorporada à Escolinha do Professor Raimundo e depois esteve também com o Comediante. Nesse meio tempo, o Jô Soares foi para o SBT e a Berta não foi junto, né? Ela esteve com Chico Anísio na Escolinha do Professor Raimundo nas duas ocasiões em que o programa existiu como independente do Chico Anísio Show ou do Chico Total, como queira, né? Nos anos 90, ela foi uma portuguesa chamada Dona Manuela da Leymar de Trás dos Montes em Senhor, como ela se apresentava, né? E depois interpretou uma judia no comecinho dos anos 2000, né? A Dona Sara com piadas, digamos que um pouco estereotipadas, enfim, ligadas a signos do humor na televisão e fora dela também, né? Mas que seguem divertindo ao público que já conhecia o programa da época ou que pode vê-lo agora, por exemplo, no canal Viva, né? E nos anos 90, ela esteve em Chico Total, como citei. Essa é uma fase em que o Jô estava no SBT e ela não foi junto. Pois bem, depois de muito tempo atuando em teatro, em cinema também e em programas de humor na televisão, Bertha Loran declarou no começo dos anos 80 que tinha vontade de participar de novelas. Ela gostaria de poder fazer novelas, mas o trabalho na comédia exigia muito dela, né? Além dos programas citados, ela também participou do estúdio A Gildo em 1982, que era um programa mensal na sexta super, né? Participou também do humor livre de A Festa É Nossa, programas exibidos no domingo, compondo um bloco de humor com os trapalhões, enfim, com a série de Mário Fofoca, né? Em 1983. Um dos episódios de Mário Fofoca ela também participou, inclusive. E, sempre muito exigida pela linha de shows da casa, ela não entrava nas novelas da TV Globo e poucos comediantes da linha de shows tiveram essa presença, inclusive, né? Não é um caso isolado restrito a Bertha Loran. E, muito saudada sempre pelo grande talento da comédia, né? Havia críticas sobre ela nos trabalhos de teatro, de revista e de cinema, também exaltando a sua versatilidade e a sua beleza, porque não, a sua bela figura, né? Bertha Loran dizia que queria fazer novela, queria ter essa experiência. E, enfim, depois de uma breve participação em Guerra dos Sexos, em 1983, formando com o Milton Carneiro, né? O casal Souza, ela esteve, em 1984, num dos papéis principais de uma novela da Ivani Ribeiro chamada Amor com Amor se Paga, né? Ela era afrosina, empregada que não recebia, havia muito tempo, o salário do seu patrão, o maior mão de vaca, não só do Monte Santo, a cidade onde a novela se passava, né? Mas um dos grandes pães duros da teledramaturgia, que é o Nonô Corrêa, personagem do Ari Fontoura, com quem ela vem a se casar, né? No desfecho da história, né? Só que, depois de Amor com Amor se Paga, tirando uma coisa ou outra, assim, fora dos programas da linha de humor, Berta Loran só voltaria a participar de uma novela com uma personagem fixa, em 2009, na novela Cama de Gato, da Duca Rachid e da Thelma Guedes. Nessa história, ela interpretava um interesse romântico do Seu Valdemar, que era o Luiz Gustavo. Havia um núcleo de atores idosos que moravam numa casa de repouso, num asilo, enfim. E a personagem da Berta Loran era aqui, ó, eu até tenho os filmes aqui que eu não posso esquecer de falar pra vocês, a Dona Loló, né? E, depois, em seguida, ela fez uma participação até de algum fôlego em 2010, ali, a novela ficou no ar entre 2010 e 2011, ela foi a Dona Soledade, a avó do Tales, que era o Armando Babayoff, em Ti-Ti-Ti, da Maria Adelaide Amaral. Mas, em 2011, ela voltaria a fazer uma novela inteira com papel fixo e importante, a rainha-mãe da Seráfia do Norte, Efigênia, em outra novela da Duca Rachid e da Thelma Guedes, Cordel Encantado. Ela era a mãe do Rei Augusto, né? Que era o Carmo da Lavecchia. Essa personagem, na época, foi considerada pra cair nas mãos da Glória Menezes, que não pôde fazer, ou não quis, enfim. E foi de grande felicidade a lembrança da Berta Loran pra fazer esse papel, né? É uma das lembranças boas que nós temos de Cordel Encantado, porque deu à atriz a oportunidade de se mostrar pro público de uma forma um pouco mais sóbria, por assim dizer, né? embora a gente olhe pra ela e já sinta vontade de dar risada praticamente, né? Porque são décadas de uma forte identificação com o humor, né? Eu me lembro de uma vez em que recuperados arquivos, assim, quando começou a se apostar na internet, né? Acredito que nos primeiros tempos de Memória Globo ou do próprio video show no ar, né? Na televisão, de uma parte, um trecho de um programa do Satiricom, né? Já colorido, então deve ser de 1975, né? Que a Berta Loran faz com a Bibi Vogel, que já é falecida, né? E a Bibi Vogel está tocando piano, é a patroa, e a Berta Loran é uma empregada doméstica que está ali espanando, está limpando, enfim, e a patroa está com uma dificuldade ali de desenvolver, tocar a música, né? E a empregada fica enlevada ali por aquele momento e ela começa a acompanhar, assim como se ela quisesse reger, né? E a patroa está ali frustrada porque não consegue tocar e ela leva a mal aquela atitude da doméstica, né? E ela fala, ah, você está achando que tocar piano é fácil, é? Está pensando que é que nem limpar o chão, lavar a panela, enfim, então senta aqui e toca alguma coisa que eu quero ver. Você está achando que é simples? Então senta aqui que eu quero ver. Aí a Berta Loran vai lá, senta no piano e toca divinamente. E a patroa se revolta com aquilo e fala assim, está demitida. É esse tipo de coisa, né? Além de um muito bom, esse é do Faça Humor, Não Faça Guerra, se eu não me engano, e nos YouTubes da vida, se não tiver, já esteve. Tem um quadro muito interessante dela com o Milton Carneiro em que eles estão querendo organizar o orçamento doméstico e acabam organizando os mesmos elementos em ordens diferentes numa sentença. Então acaba ficando uma coisa ridícula, como assim, ah, já entendi. Então vai sobrar dinheiro para comprar cueca, mas aí você vai mandar pegar a cueca velha e mandar a Beck Klabin remendar no programa do Silvio Santos, né? Porque ela queria mandar consertar a televisão para assistir o programa do Silvio Santos e também dinheiro para comprar fazenda para mandar copiar um modelo exclusivo da Beck Klabin, que era uma figura de sociedade, enfim, mas aí eles misturando um com um fundinho do outro e querendo organizar o dinheiro que estava curto, né? Então, ah, então pega a cueca furada manda a Beck Klabin costurar no programa do Silvio Santos de vestido, não sei o que, uma coisa fantástica. Contando assim, dá só uma pequena dimensão da graça e de como funcionavam juntos esses comediantes nesse e em vários outros programas, né? E Berta Loran, como eu disse, felizmente, ainda está em atividade. Recentemente, ela esteve em A Dona do Pedaço, novela do Valsir Carrasco, né? Ela interpretava Dona de Norá, a mãe do Juninho, que era um irmão que o Eusébio, o Marco Ananini, um irmão gêmeo, né? Inclusive, ele não sabia que tinha. Enfim, depois o ator passa a viver ali dois papéis na novela, né? E a Berta Loran entrou com a novela um pouco adiantada e depois ficou por um tempo, né? Que bom, inclusive, né? Que lembraram dela para fazer, ela ficou muito contente na época, declarou isso, enfim. Fora espetáculos de teatro de revista na década de 50, enfim, e de um show que ela chegou a fazer em mais de uma ocasião e até lançou um disco com um teor de comédia baseado no espírito do show chamado Divirta-se com Berta Loran. Se eu não me engano, chegou a lançar em disco numa época em que vários comediantes lançaram discos de humor como Costinha, enfim. Berta Loran também esteve em outros, muitos espetáculos de teatro. Alguns deles são os seguintes. Jorginho, o Machão, que é da Leila Assunção, As Tias, do Mauro Haas, que infelizmente não vingou na televisão, seria uma série semanal que ela também faria, El Grande de Coca-Cola, Mas quero asno que me carrega do que cavalo que me derrube, Camas Redondas e Casais Quadrados e Quem vai ficar com a velha, entre muitos e muitos outros trabalhos, claro. E na televisão nós podemos destacar também, agora em 2015, no Fantástico, ela foi uma das selecionadas para participar de um quadro que chamava-se O Grande Plano, que era uma maneira de incentivar pessoas a ter novos objetivos a uma certa altura da vida, não esmorecer, enfim, e ela bastante longeva e ativa, claro, sem dúvida, é um ícone de exemplo nesse sentido. ela saúda muito que a vida inteira nunca lhe faltou o trabalho, que bom, inclusive, e bom para nós também, que sempre tivemos, ainda que semanalmente, mas uma certeza de ter a Berta Lorraine sempre no ar, emprestando esse grande talento que ela continua tendo. no cinema, a atriz esteve em Polaroides Urbanas, isso citando apenas alguns dos filmes, A Guerra dos Rochas, Jovens Polacas, Até que a Sorte nos Separe 2, O Cantor e a Bailarina, O Barbeiro que se Vira, Garotas e Samba, A Ilha dos Paqueras, e o primeiro de todos em 1956, Sinfonia Carioca, que é um filme dirigido por Watson Macedo. Como eu disse, ela também participou em algumas ocasiões do Vai Que Cola, agora também, nos anos de 2010, quando o programa já tinha algumas temporadas, enfim, participou mais de uma vez, e que bom, que logo mais podemos ter aí um novo trabalho, ela aos 97 anos segue em atividade, não se aposentou, tem saúde para isso, e a gente espera que, caso ela assista, goste desse nosso vídeo aqui, em homenagem a ela, Berta Louran, você que é admirador do talento da atriz, espero que tenha gostado também, e que ela em breve esteja em novas produções, para que a gente siga acompanhando o humor de tanta qualidade que ela fez a vida inteira e continua fazendo, Berta Louran, no nosso Vale a Pena, muito merecidamente. Semana que vem nós estamos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um abraço, obrigado, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL